Após sua internação e intubação no último fim de semana serem noticiadas e repercutirem, a ex-fazenda Jane Miranda resolveu usar os stories do Instagram nesta segunda-feira para soltar o verbo contra alguns fatos apontados como duvidosos pelos internautas. Em uma sequência de vídeos, a ex-participante de A Fazenda 15 revelou o motivo de ter saído do hospital no dia seguinte. Ela aproveitou para afirmar que não vai parar seus compromissos profissionais. Já dei meu posicionamento pelo Instagram do meu marido. Tem muita gente que é leiga, não sabe o que é falado. Eu tive uma parada respiratória, não foi cardiorrespiratória. Cardiorrespiratória é quando o coração para de bater. Meu coração não parou de bater, tá? Eu só estava com dificuldade de respirar. Meu marido acabou de dar uma entrevista com o Felipe Campos, que é sempre muito sensato. Procura saber o lado da verdade, o lado certo. Esse roxo no meu braço foi por conta do acesso venoso. Eu estou com muita dor de garganta, dor no tórax, no peito. Mas isso aconteceu de sábado para domingo. Ontem eu descansei o dia inteiro, a noite inteira. Hoje eu estou melhor, estou tomando antibiótico. Mas eu não vou parar a minha vida. Para a infelicidade de alguns, eu estou viva e vou continuar vivendo. Vocês queiram, quer vocês queiram ou não. Então, assim, gente, minha vida não pode parar. Eu tenho uma agenda a cumprir. Eu já não cumpri ontem porque eu não estava bem. Então, assim, vou continuar com meus públicos, com meu trabalho. Vou colocar aqui para vocês que estão duvidando. Para quem não entende, aqui está todo o laudo da minha entubação. Mostrando que está entubado, que está com uma infiltração pulmonar. E, assim, quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser também, a gente já lavou as mãos, entendeu? Porque uma coisa é você duvidar da pessoa. Agora, outra coisa é você ficar importunando, entendeu? Tipo assim, querendo jogar argumentos que não fazem sentido nenhum. É isso, gente. Vocês querem acreditar, acredita. Eu não estou aqui para fazer ninguém acreditar em nada. Só eu e meu marido sabem o que a gente passou aqui e ponto. Eu só estou colocando as provas aqui porque, para não ficar falando de agressão, que não houve nada disso, tá? Ficar colocando mentira. Outra coisa, gente, que eu vou falar para vocês. A questão de ser entubada ou não, de ter saído no mesmo dia do hospital, assim que foi tirado os tubos, que eu voltei a respirar bem, eu pedi para ser removida do hospital, porque eu odeio hospital. E assinamos um termo de responsabilidade. E isso acontece. Isso, a gente pode sair do hospital assim que você assina um termo. Porque sim, eu poderia ter ficado lá até hoje, mas eu não quis ficar e eu tenho o direito de não ficar. Isso é livre arbítrio. A partir do momento que eu não corro mais riscos, eu tenho um médico em casa, tá? Então, só para deixar tudo bem claro aqui. E aí E aí E aí